Vou detrás do arco-íris, alegor e sonde Há um mundo encantado feito pra você Onde um sonho colorido mora atrás de um monte Quero te levar comigo quando amanhecer Vou te mostrar quem é de chocolate Que o chocolate o amor é feito Que o chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração Vou te mostrar quem é de chocolate Que o chocolate o amor é feito Que o chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração Shock, 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 shock